Hummm, galera, olha aqui, milhares e milhares! É, Davi, Davi, maçãzinha, o que que tu tá fazendo hoje, Davi, maçãzinha? Descascando camarão! Tu já tinha descascado camarão alguma vez na vida? Não, nunca descasquei! Ah, não pode ser manezinho da ilha sem saber descascar um camarão, né, Davi? É! E qual é a sensação? Legal! Legal! Hummm, tá pessoal, o último camarãozinho ali, vou mostrar pra vocês como é que se descascou um camarão. Se eu tô acabando de sentar aqui, olha quantos camarão meu e o pai e a mãe já descascamos. Ó, primeiro, ah, esse daqui já tá com a cabeça de fora. Primeiro pega, ô, esse daqui tá descorregadinho, tira, puxa a cabeça. Tá vendo aqui? Pressiona aqui, tira, tá vendo? Essas perninhas, coloca no lixo e vem aqui, vira assim, pressiona aqui, coloca no lixo. A gente tirou o rabinho. Aham, tirei o rabinho. E agora, como é que vai tirando? Tira a casquinha que tem. E começa por onde? Por aqui, ó, por onde tem essas outras perninhas. Muito legal, hein? Aham. Ensinau direitinho, pessoal. Ei, faltou uma casquinha aqui, ele queria escapar sem casquinha. Ah, agora sim. A quantidade é muito. Muitos, galera. Olha aqui, milhares e milhares que a minha família é descascando. Olha quantas minhas mãos é sujas de sangue. Tchau, galerinha. Compartilhe com seus amigos. Feliz Páscoa. Se tu for fazer isso, pede pro seu pai comprar camarãozinho e sua família é descascada que nem eu. Tchau. Tchau.